Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para comemorar os meus mil inscritos! Êêêê! Parabéns Mirelinha! E gente, todo mundo no YouTube sempre quando faz um milhão, dois milhões, sabe isso daqui, né? Eles fazem um mico, então eu também decidi fazer um mico comemorando os meus mil inscritos. Mas, vamos ver o que eu vou apagar? Prontinho, gente! Eu vou de pijama no mercado, como eu já disse, aqui não tem shopping. E tá de noite. E gente, eu tô com muita vergonha! Eu tô de trança como sempre, como eu durmo. Eu até fiz um vídeo da rotina da noite que eu dormi de trança. E gente, esse pijama é muito, muito chamativo. Eu tô até de pontufa! E vai colocar o tapa-olho, que não acostuma a dormir com o tapa-olho, mas é o modo de dizer que se está de pijama. E eu vou levar até o bichinho! Bichinho de estimação! Então, pessoal, espera aí, não pare por aí. Vamos ver o que vai acontecer, se a Mirela vai ter essa coragem, hein? E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Então, vamos lá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a Mirela vai pagar um mico pra vocês, hein? Não esqueça de se inscrever no canal dela e dar muito like, porque ela é muito tímida. Ela, ela, tipo assim, ela quis fazer um desafio quando ela completasse mil inscritos. Aí eu falei, então, vamos de pijama pro mercado, né? Porque aqui perto nós não temos shopping, né? E ela topou, só que ela tá morrendo de vergonha, pessoal. Então, ó, vamos ver o que vai acontecer, que eu também tô curiosa. Você acredita que até o Nicolas tá com vergonha? Tá com muita vergonha o Nicolas, pessoal. Gente, quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês, gente. Então, eu tô com muita vergonha. Então, vamos lá! Gente, eu tô com outra roupa aqui, porque eu vou trocar e eu vou fazer compras, né? De verdade, então eu vou desculpar. É, a gente aproveitou hoje, né? A Mirela tá com a pantufa. Desculpa aí a minha mão. Ela tá realmente muito envergonhada. Pode tirar essa brusa, Mirela. Vai? Eu tô indo logo. O Nicolas tá com vergonha. Gente, não é doente, viu? Quem fica com vergonha é comigo. Então, vou. A Mirela já tá correndo. Vai lá, vai pegar. Ah, nós estamos aqui com a lista, pessoal. Deixa aí. Tira a brusa, Mirela. O pessoal tá olhando, hein? Desculpa, gente. Vamos fazer compras. Vamos esquecer que a Mirela tá aqui. Pijão. Vamos entrar. Vai, vai, vai. Tá, tá, tá. Místula. Ai, gente, tá muito calor. Vou ter que tirar. Tira. Cadê o pai? Vai, Mirela. Gente, ela tá morrendo de vergonha. Onde você vai? É só o Momo. Dá uma disfarçada. Vai, tira essa brusa logo. Gente, eu vou esticar aqui pra ver a lenteirinha. Olha como eu estou. Pessoal, me perdoem que eu tô rindo aqui. Vai dar a brusa pra mim? Não. Para, fala assim. Pessoal, eu tô aqui. Eu tô agradecendo ao meu inscrito. Eu tô falando pra vocês, pessoal. Vocês estão escutando, mas ela tá tão obrigada que ela não é só. Gente, eu agradeço a vocês ao meu inscrito. Eu mereço bastante like. Porque aqui tem um monte de gente. Então, vamos lá ver o pessoal. Vou virar a câmera. Cadê o pai? Vai, vai. Vai andando normalmente. Qualquer coisa eu não tô te filmando. Onde você vai? Aí. Ela quase caiu. Vamos procurar, gente. Ela tá fugindo de gente. Vamos lá com o pai. Pessoal, ela merece muito likes, hein? Porque ela é muito vergonhada. Ela tá fazendo uma coisa... Ó, Nicola. Gente, desculpa que eu tô tremendo aqui. Não é que eu tô tremendo. Eu tô andando. Vai, Mirela. Vamos comprar arroz, né? Vai. Ô, Nicola. Vai pegando as coisas. Então, Mirela, vamos pegar tomate, né? Vamos fazer conta de tomate. Então, Mirela. Vamos pegando pra mim. Vamos. Age naturalmente. Não. Como eu vou de naturalmente, se eu fosse com você. Desculpa, pessoal. Ó, então vamos pra lá? Então, vamos pra lá pra ela ficar com você. Ó, vamos lá comprar arroz? Vou virar a câmera pra ver ela inteira. Vamos ver se tem aquelas coisas lá? Vamos pra lá. A Mirela tá querendo fugir da rai, hein? Ela tá indo só a lugar que não tem gente, gente. Você não vai ter que pagar o desafio. Aqui o arroz. A gente compra arroz e vou na chão. Mamãe, eu vou te desviar você fazer isso. Não, não, não. Pode parar. Vou sim, gente. Quem falou aqui nos comentários se a minha mãe deve ficar de visão aqui pra ver. A pantufinha bonitinha dela. Vou fazer uma cruze. Ai, que fofinha. Dá um mini. Eu vou pegar o arroz. Não, eu vou pegar o arroz agora não, que a gente tá sem carrinho, né? Tá. Mas vamos procurar a gente, que você tá fugindo. Você tá muito pros cantos. Vai, anda pra lá. Vai andando. Vai andando. Vamos ver os doces. Vai andando que eu tô aqui. Tá escondendo nos papéis higiênicos, gente. Medo de quê? Ninguém vai prender você, não. Você não tá fazendo nada de errado. Cadê? A gente devia ter ido no irado. Tá mais cheio. Vai, Mirela. Ela tá querendo fugir da raia. Hoje, na escolha do mercado, eu achei que tava cheio, mas tem pouca gente. Mas a Mirela pagou o desafio. Ela tá de pijama no mercado. E... Vamos ali perto dos caixas. Hoje o mercado tá meio parado. Vou virar a câmera, pessoal. Vai, Mirela. Vamos ver os brinquedos? Vamos lá. É, não fica disfarçando, não. Agora você vai dançar despacito. Vai, dança despacito. Que nem nós combinamos. Eu acho que tá bom, pessoal. Eu acho que ela já pagou o desafio de agradecimento aos meus inscritos. Desafio cumprido. Gente, ela tá... Ela tá... Ela tá saqueada. Fala assim, mamãe vai no mercado com pijama. Não, pode parar. Eu não vou, não. Vai, vai, vai. Não vou. Só quando eu tiver 3... Vamos ver. 3.500 inscritos, eu vou. Tá? Se eu tiver 3.500, eu vou. Então, gente... Vocês vão lá no meu canal. Eu vou deixar o link aí em cima, no canal da Mirela. Só quando eu chegar a 3.500. Vamos subir um pouquinho. 3.600. Tá? Então vamos terminar de fazer a nossa compra, senão a gente fica um tempão aqui. Tá escorregando. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu desafio vocês aí que estão me assistindo aí de mercado de pijama. Ai, gente. Agora, beijinho. E, gente, eu cumpri. Eu desafio. Não esquece de deixar o seu like, né? Então vamos. Tchau. Vamos correr.